Olhos secos, vermelhos, inchados e sensação de areia nos olhos são sintomas comuns de doenças como conjuntivite ou veide. No entanto, esses sinais e sintomas também podem indicar um outro tipo de doença que afeta as articulações dos vasos sanguíneos e as doenças reumáticas, como lúpus, síndrome de Jogrom e artrite reumatoide em qualquer fase da vida. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Já conto com o seu like, se inscreva, segue nossas redes sociais, está tudo aqui embaixo junto com o grupo do WhatsApp onde você pode participar. E assiste o vídeo até o final. Comente, compartilhe esse vídeo e o canal aí nas suas redes sociais. E mostre para alguém que você conheça aí que tem alguma doença autoimune, alguma doença relacionada aí, ou doença reumática crônica, tá bom? Geralmente as doenças reumáticas são descobertas através de exame específico. Mas o oftalmologista pode desconfiar que a pessoa possui esse tipo de doença através do exame do fundo do olho, que é um exame que mostra exatamente o estado do nervo óptico, as veias e artérias que irritam aí os olhos, indicando aí a saúde dessas estruturas. Então, esses pequenos vasos sanguíneos encontram-se comprometidos, então é possível que o outro também esteja. Por isso, o oftalmologista pode indicar que as pessoas procurem o quê? Um reumatologista. Vamos falar aqui de algumas doenças reumáticas que podem afetar os olhos. Algumas dessas doenças reumatológicas podem ter manifestações oculares. A primeira delas, artrite reumatóide psoriática e juvenil. Que é a artrite, que é a inflamação das articulações, que pode ter diversas causas, que nem sempre são totalmente conhecidas, também pode afetar os olhos, causando alterações, como a conjundivite, a esclerite e o veite. Além da própria doença, pode ter complicações oculares. Os remédios, também como a hidrocloroquina e a cloroquina, pode ter como efeitos colaterais que se manifestam nos olhos. Por isso que é necessário que a pessoa que tem artrite, faça o exame de fundo de olho a cada 6 meses. No caso do lúpus eritamatoso sistêmico, pessoas com lúpus têm maior risco de ter a síndrome do olho seco, que acaba se manifestando através do quê? De sintomas, como ardência e dor nos olhos. Também tem a coceira, a sensação de areia nos olhos e o ressecamento ocular. Além da própria doença, que pode afetar os olhos, os medicamentos corticoides, utilizados no tratamento do lúpus, também pode ter efeitos colaterais nos olhos, podendo causar síndrome de olho seco, catarata e até também glaucoma. Agora, no caso da síndrome de Joglen, que é uma doença onde o próprio corpo ataca células que produzem saliva e lágrimas. Acaba deixando a boca e os olhos muito ressecados, sendo muito comum, conhecido como a síndrome do olho seco, que acaba aumentando o risco de conjundivite crônica. A pessoa vai apresentar os olhos sempre secos, avermelhados e tem sensibilidade à luz. E a sensação de areia nos olhos pode ser frequente. No caso da espondilite anquilosante, que é uma doença onde existem inflamações nos tecidos, inclusive nos olhos, causando o veite, geralmente apenas um olho. O olho pode ficar vermelho, inchado e se a doença perdurar por meses, o outro olho também pode ser afetado, está havendo aí o maior risco de complicações na córnea e também catarata. No caso da síndrome de Besset, que é uma doença muito rara no Brasil, ela é caracterizada pela inflamação nos vasos sanguíneos, que geralmente é diagnosticada na adolescência, mas que pode afetar gravemente os olhos, causando a oveite, com pus nos dois olhos e inflamação no nervo óptico. Então, o tratamento pode ser feito com municípios opressores, como vários outros aí, para poder controlar os sintomas. No caso da polimialgia reumática, que é uma doença caracterizada pela dor nos ombros, costas, e dificuldade de movimentar-se devido à rigidez no quadril e também na articulação dos ombros, sendo comum a queixa de dor em todo o corpo. Então, quando há um envolvimento dessas artérias oculares, pode ocorrer a visão turva, visão dupla e até mesmo cegueira, que pode afetar somente um ou até mesmo aí os dois olhos, tá? No caso da síndrome de Height, que é um tipo de artrite que causa dor e inflamação nas articulações, mas que também pode causar inflamação na parte branca dos olhos e nas pálpebras, levando ao surgimento de conjuntivite ou oveite, tá? Apesar de ser mais comum a pessoa descobrir a doença reumática primeiro, é possível que esse comprometimento ocular possa indicar a presença de doenças reumáticas. Mas para chegar a esse diagnóstico, é preciso realizar uma série de exames, como os raios-tilos e articulações, a ressonância e até um teste genético para poder identificar o fator reumatoide. Mas como tratar todas essas complicações oculares causadas pelo reumatismo? Bom, o tratamento para essas doenças, eles estão diretamente relacionados às doenças reumatológicas. Então, deve ser orientada pelo oftalmologista e também pelo reumatologista, que pode incluir o uso de remédios, colírios e pomadas para aplicar nos olhos. Quando essas doenças aí ocorrem devido aos efeitos colaterais de algum medicamento, o médico pode indicar que seja trocado por outro para poder melhorar a qualidade da visão da pessoa. Mas por vezes, basta tratar a doença reumatológica para poder que haja aí uma melhora dos seus sintomas oculares, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Comente aqui embaixo aí se a sua doença reumática, autoimune, tem afetado a sua visão, como está sendo o tratamento. Eu, particularmente, graças a Deus, não está afetando nada na minha visão. Eu continuo usando o mesmo grau, assim, um pouquinho. Estou usando um grau de 75, faz muitos anos que eu uso esse mesmo grau. Graças a Deus, quando a gente está com controle da doença, quando está tomando os medicamentos certinho, pode ter certeza que não vai afetar. É óbvio, se algum medicamento estiver afetando, é importante conversar com o médico para que haja uma troca, uma substituição. E sempre, sempre aí, estando indo ao oftalmologista, no mínimo seis vezes, a cada seis meses, né? Eu já fui esse ano, acho que no final do ano já tem uma próxima consulta. Então, é sempre importante, né, gente? É sempre estar cuidando de todos os lados aí, tá bom? Obrigada por ter ficado até o final do vídeo, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho de todos, em todas as redes sociais, pelo carinho e pela preocupação comigo também. Fiquem com Deus, gente. Obrigada mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês lá. Um beijo no coração e até o próximo Arcrite Rematóide, Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.